Vou falar um pouco dessa questão da hemodinâmica de pressão intra-abdominal, só para poder ter uma discussãozinha a mais, não era o foco da sessão, certo? Falar um pouquinho dessa hemodinâmica, se eu consigo. Bom, cirurgia aberta ou por vídeo? Se vocês querem se aproximar é melhor, não sei se está pequeno. Isso aqui é um trabalho em que eu já mostrei nas aulas de bloqueio neuromuscular, mas é um slide bem rico e vale a pena prestar bem atenção, tá bom? Eu faço questão de trazer a tabela às vezes, não é para maldade não, mas é para vocês verem que a coisa é real. Então aqui, ó, é um trabalho em que avaliaram com ecocardiografia transesofágica a hemodinâmica de um paciente. A gente tem aqui primeiro os dados do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, certo? É fração de ejeção e os volumes atriais na sístole e na diástole. Lembrem-se que pré-carga não é pressão, é volume. Isso é importante, isso é um conceito básico, importante para você começar qualquer discussão. E aqui é o diâmetro da veia ilíaca. Aqui, pressão intraabinonal de zero, pressão intraabinonal de 10, pressão de 15, de 15 contra em Delemburgo, 15 contra em Delemburgo reverso, certo? Então, quando insuflou o abdômen de zero para 10 milímetros de mercúrio, houve uma ordenha do sangue esplânico, havendo uma diminuição do diâmetro da veia ilíaca. Ok? Óbvio. Vamos aqui para o ventrículo esquerdo que é mais fácil a gente ver, tá bom? Então, de P0 para P10 e para P15, houve um aumento do volume atrial diastólico, ou seja, aumento da pré-carga. Mesma coisa com o ventrículo direito. Porém, a fração de ejeção diminuiu. Ok? Houve um aumento da pré-carga. Não, o aumento da pré-carga eu não entendi, mas quando a gente faz o pneu peritônico, houve? Não, tem uma diminuição da pré-carga. Mas a fração de ejeção diminuiu. Espera aí, tenha calma. Esqueçam, mas não cheguei no débito cardíaco. Certo? Dados. Dados do exame ecocardiográfico transofágico. Houve uma diminuição. Você aumentou o enchimento ventricular também, mas diminuiu a fração de ejeção. Então, ele está enchendo mais, mas percentualmente ele está saindo menos. Então, o que é que prevalece? O aumento da pré-carga ou a diminuição da fração de ejeção? Ou seja, eu tenho um aumento do débito cardíaco pelo aumento da pré-carga, ou a diminuição do débito cardíaco pela diminuição da fração de ejeção? Esse é um questionamento que tem que ser feito. Você entendeu agora? Onde é que eu estou? Não entendeu? Não, aumenta. Aumenta. Aumenta a pré-carga. E na hora da insuflação. Depois da insuflação, existe uma estabilização, a gente vai ver isso aí. Na hora que você insufla, o leito esplante, o que é gigante, a ordenha. Certo? Certo? Entendeu? Ok? Depois que passa esse primeiro período, você tem uma diminuição. Então, o que é que prevalece? Pré-carga ou a diminuição da fração de ejeção? Vamos para outro dado do trabalho. Pressão arterial média. P0, 107. Quando a P10 foi para 114, vamos parar aqui, depois a gente fala de P15. Tá bom? 114. Então, pressão arterial, fórmula básica também de fisiologia. Pressão arterial é igual ao déficit cardíaco com incidência vascular sistêmica. Ok? Beleza? Então, eu tenho... O que eu quero saber é o déficit cardíaco. Não é isso? Aumenta ou diminui? Não é isso? A minha pergunta básica é essa. A minha pressão, eu estou dizendo que aumenta. A resistência vascular aumenta ou diminui na insuflação do clima do pétor 1? Aumenta. Opa! Então, beleza. Eu tenho aqui um fator que aumenta, outro que aumenta. E o déficit cardíaco? Não sei ainda. Não sei. Pode ser que ela aumente um pouco e aumente com isso mais ainda a pressão arterial e pode ser que ele diminua não o suficiente para diminuir a pressão arterial. Então, eu não sei sobre o déficit cardíaco. Porém, vamos agora para a pressão de 15. A pressão foi, foi, começou a diminuir. Quando você fez o treino de legume, até diminuiu ainda mais. Mas eu vou parar aqui. Então, você começou a diminuir. Então, você tem outra situação de, aqui já está aumentado, porque você não sabe disso. O déficit cardíaco você quer saber. Mas a PA começou a diminuir. Então, se você tem uma diminuição da PA, obrigatoriamente o déficit cardíaco caiu. que algum desses fatores tem que diminuir para isso diminuir. Então, assim, quando eu aumento muito a minha pressão intra-abdominal, eu tendo a piorar a hemoglobinaficiocidina, o déficit cardíaco e aumentar a sobrecarga e tudo mais. Não existe essa resposta na literatura. Mas na minha cabeça, se você tem uma relação boa com o cirurgião, mesmo um cirurgião que você ache que é menos, outra vez um cirurgião, que é menos, como é que eu digo, aberto a mudanças de conduta, vem me perguntar, já estou com a hernia aqui, não é hernia inguinal. Vamos fazer aberto ou por vídeo? Não por vídeo. Agora tem um detalhe. Pressão máxima de 10, se possível 8. Eu manter o relaxamento o máximo que eu conseguir. Se o paciente vai morrer com a sensação abdominal, a gente vai bater o final. Se tiver qualquer coisa, a gente diminui. Aí foi tudo tranquilo. Certo? É um caso. Uma série de casos, não são mil casos. Mas assim, você pode tentar fazer por vídeo. Então, assim, quando aumentou de 10 para 15, houve um aumento da resistência sistêmica, é fato. E houve uma diminuição da APA, ou seja, teve uma diminuição da educação cardíaca. Então, o questionamento é de P0 a P10. E aí você vai trabalhar a sua hemodinâmica de maneira adequada e observar todos esses parâmetros. Então, o que eu chamo a atenção aqui é que realmente, se você tiver um cirurgião que trabalha, obviamente, com pressão alta, realmente a cirurgia tem que saber. Não tem o que discutir. Certo? Se é um cirurgião que negocia isso, você pode negociar. E aí, respondendo a pergunta sobre a relação ao retorno venoso, Germano, pô, isso é na hora da inflação. Fá ótimo o seu questionamento. Certo? E o que acontece? Esse é um... Vejam que são trabalhos que estudam essa parte de fisiologia. São antigos, né? 2001. Foi quase no começo. Não foi bem no começo da vigilar paroscopia, não, mas assim, foi bem próximo, sabe? década de 80 começou a vigilar paroscopia, mas são trabalhos relativamente antigos. Tem mais recentes que apontam mais alguns resultados bem semelhantes. Esse é outro estudo que eles avaliaram 20 pacientes só, mas eles compararam que nem um petone de 15 e de 7. Certo? O que que eles fazem 7? Ninguém usa, né? Assim, na prática. Ah, mas por que que eles usam? Na verdade, a ideia de você aumentar mais a diferença é que você conseguir um dado estatístico mais fácil. Às vezes, se você bota aí, comparar 10 e 12, é sempre difícil você comprovar um benefício, comprovar um benefício, né? Então, você larga essa um pouquinho a diferença para você poder trabalhar bem. E na inserção dos trocatres, o que eu... Isso eu faço, na inserção dos trocatres, se você quiser aumentar um pouquinho a pressão, você pode, né? Você que foi quase cirurgião, você se terminou na residência. Quem é que foi por causa do Vigal? Não, Vigal também. Desculpa, foi mal. Ofendendo, né? Vou fazer a barra. Foi mal, foi mal, foi mal. Viu? Então, assim, você sabe que não é o ideal que no começo é realmente um pouquinho a pressão para não ter lesão de valvo. Geralmente, se você usar agulha de velho para insuflar o que não tem. foi permitido insuflar para 15 todos os pacientes. Ah, um detalhe que eu chamo a atenção é que todos esses trabalhos a gente descobre o paciente ASA 2, né? Então, assim, os nossos pacientes que eu quero comprovar que é um paciente com baixa reserva cardiovascular, eu nunca vou ter um trabalho sobre esses pacientes. E esse gráfico é um gráfico interessante. Então, aqui, ó, pressão de 15, pressão de 7. Pré-insuflação, as pressões aqui, desculpa, dépto, volume sistólico, dépto cardíaco. Certo? Volume sistólico e dépto cardíaco. Volume sistólico e dépto cardíaco. Paciente, comparando, então, o volume sistólico do paciente de alta pressão. Há uma diminuição na insuflação, pressão de 15, certo? E depois, há uma tendência a recuperar, mas ainda permanece o dépto cardíaco abaixo do basal. Aqui, no caso, o volume sistólico. E o dépto cardíaco chega até perto do basal. Por que que chega perto do basal o dépto? Porque é o sal. Olha, o volume sistólico não voltou para o basal, mas o dépto cardíaco sim. É simples a resposta. Vamos lá, vamos pensar. Frequência cardíaca, estimulação simpática, os pacientes, na hora da insuflação que não fazem, geralmente, está cardíaco. Coisa que, num paciente com baixa reserva, às vezes, você quer evitar. Você faz até um beta-bloguadorzinho ou alguma coisa para você evitar um agonismo de cálcio. E olha o que acontece com o de baixa pressão de sede. Na insuflação, óbvio, acontece uma queda do volume sistólico, certo? Porque insuflou até 15 milímetros de mercur, como eu falei. E olha o que acontece com o volume sistólico após a instalação da pressão baixa. É um aumento do volume sistólico. Então é por isso que eu ainda defendo que persistentes com baixa reserva cardiovascular, você pode fazer por vídeo dentro de que usando baixa expressão. E eu não vou nem falar do débito cardíaco também, que foi muito além do basal. Isso é a chave. Beleza? Isso é bem interessante discutir isso. E vamos passar, então, para o caso do clínico em si. Então, apenas todas as incidências não, porque eu não estou falando só as cirurgias de hérnia de armando. É uma incidência baixa, e os fatores de risco são uma autoexpressão de via aérea para o barotrauma, especificamente. O local da cirurgia, que era o caso da cirurgia em questão. Eu tinha entendido que no começo da cirurgia, eu pensei que podia ter sido um defeito conjunto, mas no caso com certeza com a lesão cirúrgica. Cirurgias mais demoradas, a cirurgia durou quantas horas? Três horas, foi? Falaram? Três horas. Dá quase esse limite que esse autor sugere. Uma capnografia mais alta é que é mais consequência, e na experiência do cirurgião. Então, mais ainda, fator e risco por capnotório. Como vocês falaram, a pínea motória ocasionada pela insuficulação do pínea pectônico com CO2. Procedimentos próximos ao diafragma, defeitos congentes do diafragma, miato esofágico, raótico, você tem uma falha no miato esofágico, fazendo escapar o CO2 por esse espaço. A lesão do ligamento falsofólico, que pode fazer continuidade com a capidade pleural e dissecção pelo reto-peritônico. Tem até casos de cirurgias nada a ver com o ríndio. Vou com maxílio fazendo pomeotórax, aí viajo na manhã dizendo que tem alguma continuidade. Isso era sobre pomeotórax, e eu queria chamar a atenção para isso e voltar para a discussão do que vocês quiserem. É legal que eu já vi isso aqui de Harvard e Stanford, que não são faculdadezinha para o digital. E olha o que está escrito aqui. Checklist de crise em sala de cirurgia. Não me tire da sala. Isso aqui parece uma babaquice. Assim, porra, o anestesista está lá e manda um livro ficar na sala para o cara conduzir. Mas não é. O ideal é que tem uma pessoa para ler esse livro na hora de uma cria. Certo? Tipo, eu chamar a ajuda e a pessoa que está ajudando para ir checando as coisas que foram feitas ou que não foram feitas. E, como vocês são muito bons, vocês realmente checaram tudo. Esse aqui é menorzinho, eu vou para o de estampa. Certo? Que é mais claro. Tem pressão até que vocês baixaram isso também, né? Vocês baixaram isso também, porque foi bem na ordem. Não tem provado não. A ideia é essa. Tá bom? A ideia é essa. A ideia de vocês irem atrás e de vocês descobrirem essas coisas. Tá bom? Então, tem tudo o que foi falado. Até mudaram um pouquinho a ordem para disfarçar, né? Mas foi bom. Então, aumentar a fração de oxigênio de CO2, ver a linha de CO2, ver se tem... ver se tem... se tá em... é o que entrou o ar, No caso. Checar os sinais vitais, checar a curva de CO2 para ver se não estupou, a ventilação manual, tudo o que vocês falaram, considerar a pandemia motórica. Bom, diagnósticos diferenciais foram todos citados, né? A questão da nutrição também, a gasometria foi feita, então foi muito bem conduzido, né? se eu acho, a questão demora. Mais aqui, vou passar logo isso aqui. Pronto, eu discutido. Então, tá acabando, pessoal, só mostrar aqui a questão do ultrassom, certo? O ultrassom, a sensibilidade no pneumatórax inicial do raio-x, a sensibilidade do raio-x para o pneumatórax inicial, porque no pneumatórax inicial, o ar se acumula na parte anterior, porque o paciente de regra está deitado. Então, muitas vezes, a gente não consegue ver. A sensibilidade, segundo esse estudo, é apenas de 52%. E a especificidade deve ser 100% ou próximo disso, né? Mesmo, no ultrassom, você tem uma especificidade de necessidade muito maior. Então, quando você está querendo descartar o pneumatórax, o ultrassom, é muito, é maravilhamente muito melhor, muito mais prático, muito mais rápido. E se o paciente aí, se ele precisasse de um raio-x de topo para dar um diagnóstico de pneumatórax, o cara que não ia precisar da clínica, como foi discutido, o homem falou. Mas, assim, deve ser muito mais demorado, né? Daqui que chegar, assim, e tal. E o que eu estava perguntando é isso, né? Isso aqui é o normal, desculpa, que é o que chama de área de praia. Você bota em um espaço até costal aqui, uma imagem dinâmica, você deve usar um exame de plural. e só para confirmar, você bota no modo M. O modo M, ele pega um corte aqui, ó, fica passando, e seja que é o tempo, fica passando com o tempo. Então, normal, o deslizamento plural faz com que tenha uma imagem em área de praia. No pneumatórax, você até consegue ver a diferença um pouco, sabe? mas em movimento, é mais fácil. É mais fácil não, dá para ver melhor, não é assim? E aí, quando você bota no modo M, essa linhazinha do modo M, aí você vê esse imagem em código de barra. É incrívelmente fácil, obviamente sim, você pode até tirar uma dúvida, mas se uma situação que você está se feitando o pneumatórico, você bota o ultrassomal, aí você vê isso aqui, e aí você corrobora com o diagnóstico. Areia de praia, eu podia ter botado um do lado do outro, vocês compararam, mas que barras, sinal das barras, parece que era esse barras. É bem tranquilo, tem acesso, a gente tem acesso, e esse não percebido o ultrassom de última geração, é bem tranquilo fazer o diagnóstico. Tá bom? Bom, era isso, pessoal. Foi muito bom. Aplausos.